Fala pessoal, beleza? Thiago aqui com vocês. Bom, nesse vídeo eu quero falar com você a respeito de mercado envios full. O que significa, quem pode utilizar, como os pequenos empreendedores podem estar usando essa categoria para estar vendendo e vendendo bastante no mercado livre. Nesse vídeo eu quero te explicar um pouco a respeito do mercado envios full. Então, é uma super oportunidade de negócio para você que é médio e pequeno empreendedor, você que deseja vender profissionalmente mesmo no mercado livre. Eu vou estar aqui passando para você algumas informações, mas preste bem atenção. Nesse botão aqui, aqui em cima, como você pode ver, você vai entrar em contato com eles para você estar tirando todas as suas dúvidas, ok? Então, nesse vídeo aqui eu quero apenas apresentar para você, caso você ainda não conheça, eu já sei que tem muita gente aí que já conhece, o mercado envios full, ok? Como você pode ver aqui, eu entrei no anúncio desse vendedor, ok? E ele aqui oferece, frete grátis e full. Se eu passar o mouse aqui em cima, tem essa mensagem aqui para todos os compradores, oferece um envio mais rápido e seguro. Já está pronto para enviar. Já está no centro de distribuição do mercado livre. Cuidamos do produto até chegar. Embalamos o produto bem protegido para que receba em perfeito estado. Isso mesmo, como você pode ver, quem vende nessa modalidade, os produtos ficam no centro de distribuição do mercado livre. Ou seja, você vai vender com o seu estoque deixando no centro de distribuição do mercado livre. Olha só que bacana essa modalidade do mercado livre. De repente você até já viu esse full aqui quando você é comprador mesmo. Mas aqui está o link, tá? Vou deixar aqui abaixo do vídeo para você estar aí acessando, ok? Então, o mercado envios full. Aumente suas vendas com full. O envio mais rápido e seguro do mercado livre. Aqui, né? Tem algumas explicações. Você envia o seu estoque para o nosso centro de distribuição e teremos os seus produtos sempre prontos para enviar, ok? Como eu havia falado antes, se você deseja trabalhar com o mercado envios full, você não vai ter mais problemas para embalar os seus produtos, problemas com reputação. A sua reputação sempre vai estar no verde, né? Porque os seus produtos vão estar a cuidado do mercado livre, não vai estar com você, ok? Então, tem mais algumas coisinhas aqui bacanas, tá? Vamos seguindo aqui. Assim que o seu produto for comprado, vamos preparar o pacote e enviar. Lembra que eu falei? Ou seja, o mercado livre vai tratar tudo disso. O seu produto está protegido até que seja entregue, porque o colocamos em nossa embalagem de segurança, ok? A segurança do mercado livre. Eu não sei se você sabe, né? Mas o mercado envios tem uma parceria, né? O mercado livre tem uma parceria com os correios, né? E você fica segurado. Você vende muito mais e investe muito menos. Com o full, os seus envios serão mais rápidos e seguros do mercado livre. Envios grátis com desconto. Você oferece frete grátis em produtos a partir de R$120,00 e cobrimos 80% do custo. Mais dinheiro no mercado de crédito para que você possa enviar mais estoque de... Mais estoque. Te emprestamos 20% a mais com 10% menos de juros. Melhore sua reputação. Olha que bacana, né? Ou seja, com os seus produtos lá, né? No centro de distribuição do mercado livre. Você não vai fazer mais nada, pessoal. Ok? Você só vai anunciar. E o mercado livre vai tratar de todo o resto. Ou seja, sua reputação nunca vai mudar. Vai ficar verde sempre. Ok? Isso aqui é bom porque... Para pessoas que estão montando um negócio no mercado livre, né? E não tem tempo, né? De estar embalando, de ir nos correios. O mercado livre, ele cuida tudo disso para você. Olha que bacana aqui. O serviço não tem custo nenhum. Nós armazenamos e enviamos o seu produto gratuitamente. Olha que bacana, pessoal. Veja como funciona. Você escolhe quais produtos enviar. Você pode enviar qualquer um dos seus produtos novos que oferecemos mercado envios no anúncio. Ou seja, todos os seus produtos que oferecem mercado envios, tá? Você faz o envio para o nosso centro de distribuição. Você pode enviar por uma transportadora particular. Ou diretamente do seu fornecedor. Pessoal, você entra no site do seu fornecedor, né? Para fazer ali o seu estoque. Ou em vez de você mandar para a sua casa, você já manda lá para o mercado livre. Ok? Eu vou estar mostrando para você aonde é o endereço. Aonde eles funcionam isso, tá? Mais um pouco para baixo. Recebemos e processamos o seu estoque. Damos entrada aos produtos e eles estarão à venda automaticamente na marca FU no anúncio. Olha que bacana, né? Ao efetuar uma venda, emitimos a sua nota fiscal. Se você está no regime do Simples Nacional, use o nosso faturador. Já para o regime normal, lucro presumido e lucro real. Por enquanto, você deve utilizar em REP. Homologado ou próprio. Isso aqui, né? É para as pessoas que têm o MEI, a empresa Simples, ok? Precisamos, preparamos o pacote e enviamos. Embalamos o produto e o enviamos para seu comprador. Veja como, veja como estes vendedores cresceram. Perdão, pessoal. Aqui tem, né? Alguns depoimentos, ok? Lembrando que o link eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Para você estar entrando em contato com eles, ok? É uma super oportunidade de negócio, pessoal. Pode ter certeza. Perguntas? Perguntas. Estas são as mais frequentes. Olha só. Todas as perguntas aqui que são mais frequentes, ó. Como eu faço para começar a usar este serviço? Entre em contato conosco. E um representante do mercado em ViuFu explicará o que você precisa fazer para começar a usar o serviço. Olha aqui. Pode entrar em contato, ok? Agora aqui, ó. Olha que pergunta bacana. Onde fica o centro de distribuição? Aqui tem Rua Wagner Luiz, Beliviáqua, 525, Parque dos Estados, Loureira, São Paulo. E tem o CEP aqui. Ou seja, para quem mora já em São Paulo, para quem mora aí em umas capitais mais próximas, Rio de Janeiro. Olha que bacana isso aqui, né? E até mesmo os moradores de São Paulo aí fica muito, muito mais prático. Aí você está trabalhando com o mercado em ViuFu. Como faço para enviar o meu estoque? Vocês oferecem o serviço de coleta? Vocês oferecem o serviço de coleta? Ou seja, você pode se deslocar, pessoal, com o seu estoque até lá, né? Caso você mora em São Paulo. E está entregando isso a eles lá nesse endereço, ok? Aqui tem mais uma pergunta, né? Posso enviar meus produtos diretos do fornecedor? Olha a pergunta. Sim, você pode enviar seus produtos diretamente do fornecedor. Caraca, muito bacana, mano. Qual o custo desta solução? O serviço era 100% gratuito durante 2018. Ou seja, as plataformas sempre mudam, tá? Isso aqui pode mudar até antes. Então corre logo, tá? Entre em contato com o Mercado Livre, caso tu deseje, né? Trabalhar, pessoal, dessa forma, ok? Você que tem pouco tempo aí pra estar em Correios, ou tem... Você que já tem uma empresa, mas só quer apenas vender seus produtos e não tem mais preocupação. Entre em contato com eles que essa modalidade vai te surpreender. Como acompanha o meu estoque? Você terá uma sessão na sua conta chamada Mercado Envios Full, para que possa acompanhar o seu estoque detalhadamente no centro de distribuição. Ou seja, quando você estiver nessa categoria, né? Você vai até ali uma sessão especial, né? E vai sempre estar vendo ali, né? O seu estoque lá no centro deles, ok? Então, esta oportunidade é interessante para os seus negócios. Informe-nos e entramos em contato, ok? Então, pessoal, esse é o Mercado Envios Full, pessoal. Tá? Lembrando que você que tem CNPJ pode estar fazendo, né? A sua inscrição, né? Nessa modalidade de... Essa modalidade de vendas do Mercado Livre, ok? Mas pra você saber muito mais, né? Que eu não posso estar falando tudo aqui nesse vídeo. Esse vídeo é apenas pra estar aí mostrando pra você, né? Essa modalidade de vendas. Você entra em contato com o Mercado Livre e tira aí o resto das suas dúvidas, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ok? Deixe seu like aí, pessoal. Deixe seu like. Deixe um comentário aqui abaixo aí. Se eu souber te responder, né? Na medida do possível, eu vou te responder. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam estar aí, né? Tendo acesso a esse conteúdo, tá? Lembrando que eu deixo aqui abaixo do vídeo, tá? O treinamento em vez de venda com vários fornecedores, tá? Pra você estar aí começando um negócio do zero no Mercado Livre, beleza? Um abraço a todos vocês. Sucesso!